Olá, Alemanha e Argentina se enfrentam no próximo domingo no Maracanã, na final da Copa do Mundo de 2014. O esquema de segurança para o jogo foi detalhado pelo governo em entrevista coletiva concedida no Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro. No total, quase 26 mil homens de várias corporações vão participar da operação. Veja como foi. Não houve nenhuma mudança no modelo de segurança empregado para a Copa do Mundo. Nosso conceito de segurança, e acho que essa mesa é representativa, é de integração. Todos os eventos, desde o primeiro jogo, sempre houve segurança pública no interior das instalações, nos perímetros internos, assim como, obviamente, nos perímetros externos. E isso, como eu disse, é objeto de constante análise, de dimensionamento e adequação a cada evento que fazemos. E não só o jogo. Todo deslocamento de delegação, todo treino, deslocamento de árbitro de autoridades é precedida deste cenário, desta avaliação. Então, o modelo é o mesmo e o que há é uma plena e absoluta integração de segurança pública dos três níveis de governo e também nosso com a segurança privada. Em relação aos Barra Bravas, não houve tentativa de lista. O que houve, sim, foi também uma grande parceria, uma integração no nível internacional com a Argentina, onde nós recebemos da Argentina, do governo argentino, uma lista de torcedores impedidos de frequentar eventos esportivos naquele país e, consequentemente, por política de segurança nossa, todos eles incluídos pela Polícia Federal no sistema e, consequentemente, impedidos de ingressar aqui no Brasil. Nós tivemos, não tem o número final ainda, que faremos a partir da semana que vem o balanço final, mas até dez dias atrás, 266 estrangeiros impedidos de entrar no país, dentre eles, alguns chamados de Barra Bravas. Então, a atuação das polícias tem sido importante. Alguns presos aqui no país, o caso mais recente de um que estava disfarçado lá no jogo no Distrito Federal, foi preso e imediatamente deportado. Então, a política de segurança segue em pleno funcionamento. Na primeira fase dos jogos, dentro da programação, 360 policiais da Força Nacional aqui. Os jogos, à medida em que nós diminuímos as outras capitais, estávamos chegando com mais efetivo aqui, chegamos a 660 e agora completamos os 800. Já estão aqui à disposição do comando da Polícia Militar do Rio de Janeiro e as demais forças, já que a Força Nacional não tem competência originária. A nossa competência diz respeito àquela força que nos pediu. Então, nós atuaremos dentro do que for preciso. Temos policiais civis, militares, peritos e bombeiros. Nós temos que lembrar que, no momento, o Ministério da Defesa é responsável não apenas para a coordenação de defesa diária, mas também pela coordenação de segurança diária, que é o previsto no Decreto 4.332, de 2002, no concernente à presença da chefe de Estado. Isso, naturalmente, se estende aos demais chefes de Estado e de governo presentes na cidade. Esse número de aproximadamente 9.300 militares contemplam forças do mar, de terra e de ar. Só a Marinha, por exemplo, terá aproximadamente 25 embarcações no mar fazendo o trabalho que já tem feito aí de defesa marítima. Em terra, nós temos muitas forças. Temos um reforço em relação ao padrão que vínhamos adotando, justamente por conta dessa missão adicional de coordenação de segurança diária. Então, teremos, nas rotas protocolares e na região dos hotéis, teremos fuzileiros navais, paraquedistas, teremos a nossa nona brigada, teremos outras tropas de guarda e representação do Exército Brasileiro, que são especialmente aptas para esse tipo de tarefa. Teremos tropas também, como falou o general, voltadas para a defesa das estruturas estratégicas. Temos uma força de contingência que ainda está sendo mantida em condições de pronto emprego, mesmo que a situação não indique a sua necessidade. Temos também o reforço de batedores, são muitas equipes necessárias para que a gente possa dar a mobilidade adequada para todos esses dignitários que estarão aqui presentes. Temos toda a parte voltada para o combate, a prevenção do terrorismo, com operadores especiais, defesa química, biológica, radiológica e nuclear. Nosso espaço aéreo, como sempre, será muito bem defendido pela Força Aérea Brasileira e nos diversos níveis, com aeronaves dos diversos tipos, para poder fazer frente às possíveis ameaças que ainda não se fizeram presentes, mas que também não poderemos descartar. O planejamento foi feito com uma grande antecedência e já era previsto nós adequarmos de forma dinâmica o que fazemos em cada cidade-sede e em cada jogo, porque varia as características do jogo e da cidade e a adequação do planejamento. Então, esse dinamismo ocorre e vocês mesmos estão citando um aumento de efetivo, um aumento de horário e isso tem ocorrido em todos os aspectos. Diversas medidas que estão sendo adotadas foram feitas no jogo de abertura em São Paulo e com um excelente resultado lá. Em consequência, estamos aproveitando a experiência do Rio de Janeiro e adaptando os mesmos aspectos. O Ministério da Defesa, com as Forças Armadas aqui no Rio, nesse total de 9.300 homens para esse jogo final, também reforçou algumas necessidades aqui em batedores, meios aéreos, em efetivo, para que haja a disponibilidade em todas aquelas tarefas que nós já estamos fazendo. Então, além dessa visibilidade da segurança pública e da própria segurança privada no interior do estádio, continuamos aqui com o controle de espaço aéreo, defesa aérea espacial, diversas infraestruturas estratégicas estão sendo monitoradas, algumas têm efetivo militar no local e também começando com maior antecedência esse monitoramento e vigilância. Temos as nossas forças que acompanham a parte de operações especiais e, dessa maneira, é que nós estamos também focados na importância do jogo final, nesse aumento de turistas, aumento de torcedores, não só no aspecto do estádio, mas em toda a cidade. E algumas tarefas mais detalhadas também estão incluindo os chefes de Estado e a presidência da República que vão comparecer ao jogo final. Em relação aos chefes de Estado, esse protocolo já estabelecido é um protocolo internacional de segurança que, aqui no Brasil, cabe à Polícia Federal fazer a segurança de todos os chefes de Estado e a nossa presidenta, o Gabinete de Segurança Institucional. Então, mais uma vez, é um trabalho integrado, onde nós, casualmente agora, nossas equipes operacionais estão reunidas para o detalhamento dessa operação, uma vez confirmados a presença dos chefes de Estado. E aí se faz, então, se segue esse protocolo a partir da agenda, enfim, das definições protocolares aqui no nosso país. Mas já existe uma programação, uma preparação, as instituições envolvidas já estão reunidas, operando e definindo aí o detalhe de deslocamentos, repito, nesse grande processo de integração, onde todos iremos participar. Em relação à eventual saída ou efusivos ou tristes da arena, já existe, há exemplos de todos os 62 jogos que cumprimos até agora, toda uma programação das polícias para que a gente tenha também, não só antes, durante, mas especialmente após os eventos, e este é um evento de maior destaque da operação, para que a gente tenha um ambiente bastante seguro. Música 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 Música